O que é que você tentou da minha irmã? Dois, seus reis, sua vez O preceio se amida e aima Minha lada! O que você tentou da minha irmã? Como se Deus me perdonara Assim senti, assim vivi Assim se me hizo tu negara Abriu uma luz a marcar E se sentou toda minha irmã E hoje sou feliz, hoje sou feliz Que tu presença me dá calma Não sei como expressar Isso é o que eu quero ver Estou todo, o que eu queria, o que eu queria E se senti, o que eu quero ser de minha irmã? Eu não podia morir, eu podia morir Porque te amo, te amo Algo que quando você tentou da minha irmã? Te amo, te amo Compartida por toda a vida E se senti, o que eu quero ser de minha irmã? E se senti, o que eu quero ser de minha irmã? E se senti, o que eu quero ser de minha irmã? Não sei como expressar Isso é o que eu quero ver É o que eu quero ver E se senti, o que eu quero ser de minha irmã? Eu quero ser de minha irmã? Não sei como expressar Eu quero ser de minha irmã? É que o Senhor está me chamando de paz Vai lá, vai lá! Amigo! Bora, bora! Obrigada, que momento tão lindo.